Olá seja bem-vindo mais um programa vibração é com muita alegria que eu entro agora na sua casa através do seu computador do seu tablet celular e também pelo canal 6 da multivia em osasco eu quero te dar as boas-vindas e dizer que o nosso programa está maravilhoso teremos um clipe musical extraordinário com a banda americana P.O.D. uma palavra de Deus para o teu coração que vai te alimentar e te abençoar então eu quero convidar você a não desligar não fica atento que os próximos 10 minutos vão tocar a tua vida é o vibração no ar assista agora uma chamada da nossa quadrangular em Vila Barros Barueri e logo após nós voltamos para um clipe maravilhoso o 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 banda cristã americana, a qual eu gosto muito. O tema desta música é Tell Me Why, ou seja, diga-me por quê. Por que mais pessoas precisam morrer? Por que o ódio precisa imperar? Por quê? Assista esse clipe e depois nós vamos ter uma palavra dentro desse tema. P.O.D. com Tell Me Why. A day with no glory A heart filled with fear Still repeating his Story to make Ourselves clear A voice is unheard when It shouts from the hills Your king in this Castle never died on These fields These blood on your hands A smile on your face With wicked intention When there's money to be made A room with no windows And a heart that can't feel Same with no convictions And a view to a kill Tell Me Why And why must we fight And why must we kill In the name of what we think Is right and no more No more No more Cause how do you know The hate in your eyes The lies in your tongue A hand that kills the innocent So quick to do wrong The belly is full While we fight for what remains The rich getting richer While the poor become slaves We kill our own brothers We kill our own brothers The truth is never told If victory is freedom Then the truth is untold Surrender your soul Just like everyone else If love is no more If love is my religion Don't speak for myself Tell me why And why must we fight And why must we kill In the name of what we think Is right and no more No more Cause how do you know And 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 please tell me why O que é isso? 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 E o que é isso? O que é isso? vida, estaremos juntos se Ele assim nos permitir. Legenda por Sônia Ruberti